Como você enxerga o uso da internet para realizar trabalhos não só de elucidação, mas também trabalhos espirituais com mentores de forma virtual? Isso é maravilhoso. A gente não tem barreira na espiritualidade. Se a gente consegue estando... Eu só vou dizer por que às vezes tem que estar em um centro controlado. Se a gente consegue estando em um centro espírita, falar com seres multidimensionais, a gente também consegue estando aqui no estúdio com vocês ou estando em casa. A questão é só que você tem que ter muito autoconhecimento para ter certeza de que essa conexão são com seres da luz. É só isso. É só não abrir a porta da sua vida, do seu coração, para que qualquer ser entre. Então, desde que você saiba a conexão que você está fazendo, você pode fazê-la à vontade. A virtualidade hoje é o segredo para a gente chegar em tudo quanto é coração. Maravilhoso. Olha o que vocês estão fazendo aqui. Já pensou se a gente precisasse voltar atrás agora só no físico? Eu digo que essa foi, na fase nossa de recolhimento, essa foi a melhor herança que o recolhimento trouxe. Foi a virtualidade. A gente aprendeu. Eu falo assim, a gente ficou um pouco mais distante fisicamente, mas nós ficamos tão conectados com o mundo que nós temos podcast como o de vocês. Se não tivesse acontecido o recolhimento, a gente não teria o valor da virtualidade. A virtualidade, para mim, é o segredo. E falar com o mundo espiritual é falar com o mundo virtual. Nunca foi com o físico. Por isso que a gente não tem que falar, ah, nenhum espírito voltou para falar. Em corpo, não. Porque a espiritualidade, os seres multidimensionais, é um mundo virtual. Nunca foi um mundo físico. E como é que funciona hoje a sua mediunidade? Hoje? É, como é que ela funciona? Hoje eu trabalho das duas formas. Tem um trabalho que chama-se frequenciamento, que é a capacidade eletromagnética do próprio ser humano. É tipo o que o Helio Couto faz? O Helio Couto faz principalmente a ressonância harmônica. É parecido. Eu acho que é um bom exemplo do Helio Couto. É tipo o que o Lael e o Leão fazem. O Fanin e o Olerim. Os dois. Lael e o Leão. Mas hoje a Sandra Suzy faz isso. Uma médium fantástica. Muitos fazem isso. Só não sabiam que o nome disso era... A gente chama de leitura de campo, leitura energética ou frequenciamento. Então eu faço tanto esse trabalho, que ele é pessoal e daí esse é cobrado, como faço o de incorporação no centro espírita, onde você gratuitamente pode acessar os seres. Faço os dois. Mas você tem clarividência? Eu tenho clarividência principalmente quando eu estou incorporada com o mestre. Aí eu enxergo tudo. Assim, natural aqui, que nem agora com visão, não tenho. A minha visão é, estando concentrada, estando com eles, eu tenho que ir para a quinta dimensão, de lá eu enxergo tudo. Aqui na terceira dimensão não tenho. Qual o processo que você, Suzy, faz para chegar nessa quinta dimensão? Uau, que pergunta linda. É a capacidade de desligar o seu ego. Você tem que conseguir. É um segundo. Aqui na sua mente, você tem que desligar a Suzy e mariar. Desliguei ela. O que eu penso, o que eu gosto, o que eu vou fazer, se eu tenho dívida, se eu tenho dinheiro, não faz a menor diferença. Meu cargo, quem eu sou, eu desligo quem eu sou. A partir do momento que eu tenho essa capacidade de desligar quem eu sou, automaticamente eu saio da quarta dimensão. Três dimensões é a nossa aqui e a quarta é o tempo. Saindo dela, eu acesso a quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? É a dimensão onde não existe tempo e não existe matéria. Acessei ela, mas é com a minha consciência. Eu tenho que ter autoconhecimento suficiente para... Eu desligo o meu ser e automaticamente a minha essência vai aparecer. Quando acontece isso com você, como é que você enxerga esse nosso mundo? Eu vou acrescentar uma coisa que eu percebi. Você citou aí que você tem que desligar o seu ego ali, quem você é. Isto. E eu acho que é o contrário, né? Eu acho que acessar muito mais quem você é, não seria, Suzy? Porque você citou ali a sua profissão, o seu trabalho, sobre os seus bens materiais, que são coisas que não fazem parte do que você é, né? Isso mesmo. Também, de novo, é uma grande observação. Mas a pergunta foi como eu acesso a quinta dimensão. Para acessar a quinta dimensão, eu preciso dar uma calada em tudo que é da quarta para baixo. O ego pertence ao corpo. O tempo pertence à quarta dimensão e pertence ao planeta Terra. Se eu quero acessar o que é fora do planeta, seja espiritual ou corporal, que são os seres multidimensionais, eu preciso sair dessa Terra. E o único jeito de sair dessa Terra é isso. Quando você cala o seu ego, você fala tudo que eu tenho, isso tudo é temporal, vai acabar, né? Quando eu dou uma calada nele, automaticamente a minha essência vem à tona. E a minha essência é o todo. Aí eu saio do planeta. Saio do planeta e ir para a quinta dimensão. Mas aí aparece fácil eu falando assim, mas é treino, tá? É treino, meditação, meditação sequencial, estudo. Você estudar essas frequências e essas sintonias, música, mantras, consegue te levar para a quinta dimensão. Facinho, não é difícil não. E aí como você enxerga aqui, estando lá? Agora sim, essa é a tua pergunta. Gente, perdão, eu estou com a garganta ruim? Está tranquilo. Por causa do ar, o ar está me judiando, mas é porque eu estou na sequência aí de um voo de 30, só um pouquinho se tu puder, só dar uma reduzida. Um voo de 36 horas e outras 24 sem dormir. Então assim, são 60 horas no batente. Então, perdão? Como enxergo quando estou lá? Então, quando eu consigo acessar a quinta dimensão, você entra numa linha atemporal. Por que atemporal? Tudo aquilo, isso é muito importante. Por que a gente vai para a quinta dimensão? Eu vou aproveitar para responder por que os videntes e os premonitores normalmente veem coisas ruins. Quando você acessa a quinta dimensão, você tem o poder de acessar tudo que não é certo. Ou tudo que não está bem, é melhor. Tudo que deveria ser mudado. Porque se eu vou para a quinta dimensão para ver só o que está certo, isso é fácil. Isso eu não preciso nem calar meu ego, né? É fácil de eu ver onde está meu erro e meu acerto. Quando eu vou para a quinta dimensão, eu tenho acesso ao que deve ser consertado. Então, qual a visão que eu tenho quando a gente está na quinta dimensão? Dos pontos atemporais que pode ser de toda a tua existência. Corpos passados, que são as muitas vidas, esta vida e até o meu futuro. Eu entro numa linha temporal e posso ver. Algo que pode ter acontecido que não é tão bom, algo que está acontecendo que não é tão bom. Então, passado, presente. Ou algo que vai acontecer que não é tão bom se você continuar com esse presente, com esse passado. Então, você acessa numa linha temporal qualquer tempo da sua vida. É parecido com o que o tarô faz. É parecido com o que o tarô ou sem o tarô. Eu acho lindo. Adoro os oraculistas, mas isso é muito importante. O que os mestres sempre me ensinaram, desde pequena, eles falavam assim, eu pedia um oráculo. Eu era doida para ler carta. Queria ler búzios, na verdade. Eu achava encantador jogar búzios. E eles nunca deixaram tocar em nenhum desses elementos. E eles falavam assim, você é prova viva. Que se viesse algo tão difícil, que você tivesse isolado e não tivesse acesso ao seu oráculo, você conseguiria ler independente do oráculo. Então, foi isso que eles me ensinaram. Que é frequenciar ou ler, ou ter essa visão de quinta dimensão, sem um elemento que me ajude. Sem a ferramenta. Sem a ferramenta. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Mas você pode trabalhar sem ela? Claro que pode. É a nossa Bárbara Sandrine maravilhosa. O oráculo que ela tem na frente, ele é um ponto de partida. Mas a partir de que abriu, ela usa o quê? Ela usa a percepção extrasensorial. Muito mais do que o oráculo. Então, o oráculo é um elemento que ajuda. Então, quando eu estou lá, eu consigo ver os pontos que... É como uma foto Kirlan. Os pontos que você precisa dar uma ajustada para seguir melhor. Como que você pode, com isso, com essa ferramenta, prever o seu futuro? É simples. Continua fazendo o que você está fazendo hoje. Eu te digo que se você chega bem amanhã. Não precisa nem ser milagroso. Só me diz o que você está fazendo. Como você está enxergando o que você está fazendo, que não é tão bom, não é difícil de falar como vai ser o final dessa história. É uma análise de padrões, né? Uma análise de padrões. E tudo pertence ao planeta Terra. Não tem milagre, não tem paranormalidade nisso. A paranormalidade é a ferramenta. Agora, a capacidade de ver e de ler é natural do ser humano.